Let's call it in the crossfire Let's call it in the crossfire Olá pessoal, aqui é o Daniel do nosso canal FeedLikeBR Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui da série 5 channels Vamos apresentar 5 canais que eu estarei surtindo agora, ok? Então vamos começar O primeiro será o do Gustavo Gamer, ele tem uns 478 Pessoal, aqui está o canal do Gustavo Gamer, ele está com 475 no momento O último vídeo foi de Minecraft, ele também posta vídeos aqui diferentes, né? Tipo esse de Feliz Ano Novo e outros de Free Fire, ok? A lista ele deixou fechada e o canal dele está criado no dia 6 de outubro de 2018 Então vamos lá, enrumou os 480 para ele Próximo será o da Carol Minegril Próximo aqui, pessoal, está aqui na tela, o da Carol Minegril, está com 263 O último vídeo foi Bruna, se mudou para Paris Posso estar vídeos assim, do tipo, ok? Deixo a lista fechada Canal criado no dia 19 de julho de 2019 Vamos lá, enrumou os 268 Próximo aqui será da irmã Fátima Carício Vamos lá apresentar ela E aqui está, pessoal, o canal da irmã Fátima Carício Não apresenta o número de inscrições Porém, ela é bastante fiel Passou o último vídeo de Réveillon, né? Do Ano Novo E agora, pessoal, ela tem a aba da comunidade que está aberta A última postagem foi há 5 meses atrás Vocês podem até voltar lá se vocês quiserem, né? E até deixar comentários Eu creio que ela vai estar vendo depois, ok? E respondendo se for possível Ela é bastante fiel E deixou a lista aqui aberta, como vocês podem ver O canal dela foi criado no dia 19 de janeiro de 2016 Então vamos lá tentar chegar mais 5 para ela E é isso, pessoal Próximo aqui será o do Lucas Gameplays E bom, pessoal, aqui está o canal do Lucas Gameplays Está com 118 até o momento, né? O último vídeo, na verdade, foi a live, né? Três semanas atrás, jogando o R6 Deixa eu olhar isso aqui, ó Que apresenta alguns canais Que ele considera aí como bons, né? Está em destaque O canal foi criado no dia 30 de maio de 2017 Realmente 3 para ele E o último aqui a ser apresentado vai ser O do Dinner Place E bom, pessoal Aqui está o canal do Dinner Place Com o 383 O último vídeo foi De 5 dicas incríveis Para sair do tédio A lista ele deixou fechada Como vocês podem ver Vai estar sempre acompanhando aqui Então é um bom amigo aí Recomendo vocês conhecerem, ok? Posta vlogs também O canal dele foi criado no dia 29 de agosto de 2018 Então vamos lá Enrumar os 388 E foi isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de comentar Que vocês vieram pelo feed Quem puder, dá uma força lá para esses canais Conhecendo, ok? E é isso Agradeço a todos que assistiram até aqui Forte abraço Fiquem bem Deus abençoe sempre a todos E até o próximo vídeo, pessoal Fui! Fui! Legenda Adriana Zanotto